São 4 horas e 5 minutos, horário oficial de Brasília, 2h05 da tarde em Washington, nos Estados Unidos. Continuam os protocolos, a cerimônia de posse do agora presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, desde o início da tarde, pelo horário oficial de Brasília. E a gente vai continuar falando sobre esse assunto. Temos um convidado já, o professor visitante da Elliott School of International Affairs, na George Washington University, Paulo Sotero. Professor Paulo, boa tarde para o senhor, muito obrigado por atender aqui o ouvinte da Bandilhas FM, tudo bem? Tudo bem, um prazer estar com vocês. Professor, aquela pergunta mais básica para a gente começar a nossa conversa. Além da pandemia que limitou a presença de público, que limitou a presença de convidados, o que tem de especial nessa cerimônia de posse, nessa data, nesse 20 de janeiro, para os americanos? A gente sabe, uma cerimônia de posse americana é sempre cheia de pompas e circunstâncias, há uma alternância clara entre republicanos e democratas, mas estamos terminando, já terminou, o governo Trump, que foi mais do que um governo republicano, professor. Então, eu queria que o senhor falasse o que tem de especial essa data, esse 20 de janeiro. Sim, foi um governo do Trump, marcado pelo caos, pela irresponsabilidade, e que terminou, enfim, com uma saída meio que pela porta dos fundos, sem pompa, sem cerimônia, que é o que ele pedia e gostaria de ter tido. Saiu lá da base de Andrews, direto para o seu recreio na Flórida, a sua casa, onde vai morar aí na Flórida, e, enfim, houve sim uma cerimônia de posse em circunstâncias inusitadas, porque não apenas o Covid levou as autoridades a tomar providências para evitar aglomerações, também duas semanas atrás, num evento inédito na história desta democracia, houve uma rebelião, ou, como muitos descrevem hoje, um ataque terrorista ao Capitólio, à sede da democracia americana, ataque esse animado, estimulado pelo Trump. Esse ataque foi derrotado, o Biden, no seu discurso de posse, fez questão de declarar isso, que a democracia triunfou, mas, enfim, o ataque, como várias outras ações anteriores do Trump, deixam os Estados Unidos numa situação diminuída, os Estados Unidos, cujos líderes sempre se vangloriaram, os governantes aqui sempre se vangloriaram por serem líderes de uma nação dotada de uma certa excepcionalidade, que a diferenciava, de uma superioridade, de uma qualidade que a diferenciava de todas as demais, esse país vê-se hoje mais ou menos igualado a todos por ações da sua própria liderança, que, enfim, uma liderança que tentou resistir a um veredito das urnas, uma vitória por mais de 80 milhões de votos, referendada por todos os tribunais onde foi contestada, e isso, enfim, deixará sequelas, certamente. O Biden, que é um homem moderado, um homem extremamente experiente para essa função, foi durante mais de 30 anos senador pelo Estado de Delaware, foi durante oito anos vice-presidente dos Estados Unidos, aliás, é o presidente em início de mandato que mais conhece o Brasil entre todos os presidentes da história dos Estados Unidos, o Biden tem, enfim, uma tarefa muito difícil, eu não duvido da capacidade dele de desempenhar bem, mas não se deve menosprezar os desafios, e o desafio começa com a contenção da pandemia, do Covid-19, sem a qual a economia americana, a maior do planeta, não retoma o seu vigor, não volta a crescer no ritmo que precisa crescer para, enfim, que os americanos possam voltar a ter confiança novamente no seu governo. Professor, o senhor citou aí vários aspectos importantes, falou da economia do país, da questão da saúde, lidar com a pandemia, deu uma pincelada sobre as relações dos Estados Unidos aqui com o Brasil, durante todo o processo eleitoral americano, o presidente brasileiro aqui deu apoio explícito a Donald Trump, inclusive comprando a falsa tese de que Biden ganhou por fraude. Bolsonaro foi um dos últimos líderes ocidentais a reconhecer a vitória de Biden também e parabenizá-lo. A gente está acompanhando atualmente um mal-estar, relações estremecidas aí entre Brasil e China, estamos dependendo do envio de insumos do governo chinês para a produção de vacinas aqui no país, ter uma questão diplomática, decidir quem é que vai conversar com o embaixador na China, um assunto muito delicado. Minha pergunta é, são ações que terão consequências também aqui para o país? Não é possível afirmar que será uma relação harmônica entre Brasil e Estados Unidos, mas será uma relação conflituosa? Dependerá muito do Brasil, porque aqui não há uma disposição de ter uma relação hostil em relação ao Brasil visto como sociedade brasileira. O governo é outra coisa. O governo que, enfim, se vincula a Donald Trump e tenta justificar a barbaridade que ele tentou cometer e quase cometeu nos Estados Unidos, obviamente não será visto com favor. Nós sabemos, enfim, que o atual ocupante do Palácio do Planalto tem credenciais. É uma história de democracia muito rala, muito ruim e, enfim, a relação será certamente complicada e os americanos, a nova administração, sabe bem quais são os desafios que o Brasil enfrenta na área de direitos humanos, de direitos indígenas, de, enfim, na economia. Essa tentativa agora meio canhestra de usar a relação com a China para tentar obter algum favor dos Estados Unidos, o Brasil mostrar-se antagonista em relação à China para ganhar favor com a administração Biden, obviamente isso motiva pessoas que não têm juízo, que têm uma expectativa muito mal informada a respeito do Biden, da equipe dele. Os Estados Unidos defenderão, sim, seus interesses, como eu repito, os Estados Unidos, como nação, não têm nenhum interesse em ter uma relação hostil com o Brasil. pessoas que estão agora na nova administração sabem da importância do Brasil como uma economia grande na América do Sul, da importância essencial do Brasil para enfrentar desafios globais, como, por exemplo, o do aquecimento global e agora também a da pandemia, que o Brasil é o segundo maior cemitério de Covid do mundo, depois dos Estados Unidos, mas tem, enfim, e o que é inacreditável, o Brasil tem uma história, uma história muito respeitada por cientistas do mundo inteiro no combate às epidemias. A ciência no Brasil levantou-se, desenvolveu-se no combate às pandemias, mas quando se tem pessoas tão medíocres e ignorantes como nós temos hoje e mal intencionadas como nós temos hoje em Brasília, onde, enfim, o país não consegue ter um ministro da saúde e põe lá um sujeito que supostamente é um especialista em logística e o especialista em logística permite com que faltem ampolas, garrafas de oxigênio em Manaus, levando à morte de dezenas de brasileiros por asfixia. Quer dizer, esse é um país que claramente não se leva a sério e os americanos terão muitos desafios pela frente para se reposicionar no mundo e eu acho que eles terão muito pouco tempo para figuras como esse indivíduo que ocupa atualmente a presidência do Brasil. É, o senhor falou, né, quem assume agora os Estados Unidos, quem inicia hoje nos Estados Unidos, é uma figura quase que antagônica a que deixa o comando da maior economia do mundo, ele é um político com P maiúsculo sem nenhum tipo de termo pejorativo, uma pessoa que passou por diferentes camadas da política nos Estados Unidos que conhece muito bem e agora a minha pergunta para o senhor, ele vai enfrentar um ano extremamente difícil porque ainda estamos na pandemia, ainda tem muita gente morrendo nos Estados Unidos e isso a gente sabe, né, professor, que o bolso é o que pesa na hora de você avaliar o trabalho de um presidente da república, né, esse é o principal desafio de Joe Biden nesse ano de 2021, é fazer com que a economia americana tente reagir nesse ano e mostrar números animadores para daí a partir de 2022 ele poder ter um pouquinho mais de tranquilidade? Não, olha, é certamente esse o desafio, mas você não pode desligar o Covid da economia, o Covid precisa ser controlado, eu moro aqui há 41 anos, sou cidadão americano, sei exatamente a época em que eu vou tomar a vacina, vai ser agora, daqui até o fim do mês, eu e minha esposa, porque nós temos mais de 70 anos, então eu vejo que este planejamento existe, ele foi feito pelos médicos americanos e agora retornada a competência, restabelecida a competência no governo federal americano, que já existe obviamente como aí nos governos estaduais, eu creio que até meados desse ano a população estará, boa parte da população estará vacinada e a economia estará voltando gradualmente a algo mais parecido com a normalidade, eu creio que a economia voltará muito forte e isso ajudará bastante o Joe Biden a realizar os seus objetivos de continuar aprofundar a democracia, combater o racismo e uma coisa que une muitos interesses do Brasil, da nação brasileira, da nação americana, embora muita gente aí não compreenda isso, é que o Brasil, os Estados Unidos têm interesses convergentes no combate às mudanças climáticas, o Brasil tem ativos únicos na área ambiental, os americanos sabem disso, querem trabalhar juntos com o Brasil, mas não é nessa pauta em que enfim, milicos e outros acham que estão querendo impor coisas ao Brasil, não, o Brasil preserva as suas florestas, que é algo que o próprio Brasil se comprometeu a fazer na convenção do clima que aliás começou no Rio de Janeiro em 1992, na Rio 92 e foi enfim, esse compromisso o Brasil assumiu de livre e espontânea vontade em 2015 na conferência de Paris da convenção do clima e isto obviamente é esperado do Brasil foi na época em que o Brasil assumiu esse compromisso o Brasil foi muito elogiado porque todo mundo sabe que na questão de clima o Brasil é líder não se faz boa política de global de clima sem o Brasil o que implica em trazer por exemplo os produtores agrícolas brasileiros muitos dos quais são modernos muito competentes mas muitos dos quais não são então é fazer com que há por exemplo a produção de alimentos no Brasil o Brasil é um dos maiores produtores de comida no mundo mas é que isso se faça de forma que proteja os ativos ambientais do Brasil proteja os interesses das populações que vivem na floresta ou perto das florestas de modo que as florestas sejam preservadas e os interesses dessas pessoas sejam garantidos não se trata de impor nada ao Brasil ninguém impõe nada ao Brasil trata-se apenas enfim de num diálogo convencer o Brasil num diálogo que não é só com os Estados Unidos também e muito com a Europa a fazer as coisas que o Brasil mesmo já diz que é do seu interesse que é preservar a Amazônia preservar os seus rios preservar a qualidade de vida dos brasileiros e enfim nessa pauta trabalhar junto com os Estados Unidos como eu disse o presidente Biden conhece o Brasil atuou muito sobretudo na época dos governos Lula e Dilma com o governo brasileiro tem enfim simpatia pelo país mas não é disso que se trata trata-se de interesses os países são movidos por interesses o Brasil hoje por causa do estilo Bolsonaro por causa da ignorância do Bolsonaro por causa da proximidade do Bolsonaro com o Trump que é um pouco forçada o Brasil hoje se coloca numa posição meio de bola sete é um país que terá dificuldade de apresentar as suas reivindicações aqui até porque os Estados Unidos tem reivindicações vindas de muitos países o Brasil está meio que no fim da fila quero agradecer aqui a entrevista a participação do Paulo Sotero professor visitante da Elliot School of International Affairs na George Washington University na Universidade George Washington obrigada pela atenção com os ouvintes da Band News FM bom trabalho até uma próxima obrigado professor é uma pausa muito obrigado